Olá! E aí? Procurando investir em São Gonçalo do Amarante? Confira o tour por este belíssimo terreno, com localização estratégica ao lado do viaduto Trevo do aeroporto. Ao todo este terreno possui 1.800 metros de área, sendo 20 metros de frente e 90 metros de profundidade uma maravilha, né? Uma das melhores opções de investimento imobiliário, construa um galpão e venha empreender, ou se preferir, fuja do estresse do dia a dia, faça uma casa, cultive frutas e legumes, crie animais, você escolhe. E aí? Tá esperando o quê? Entre em contato, tire todas as suas dúvidas, agende a sua visita e venha conferir esta oportunidade em uma das regiões que mais crescem no estado. Fato, teremos o maior prazer em atender você!